A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Orsola, planos funerários para toda a família Nossos planos funerários foram concebidos para atender todos os tipos de família Além de oferecerem benefícios em vida, velório particular e demais benefícios pós-vida Saiba mais acessando nosso site www.orsola.com.br Ou ligue 34635151 Funerário Araújo Orsola Você é amparado quando mais precisa Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tenha alegria, Padre! Maravilha, meu garoto! Rogério, já vamos começar já? Com o colo de Deus, né? Colo de Deus é o show, é gratuito Mas enfim, daqui a pouco você vai falar tudo direitinho Rogério, coloca aquela Mãe da Sarsa Alegrai-vos! Mãe da Sarsa Mãe da Sarsa Que não se apaga Mãe do quarto, o homem da fornalha vem Eu sou braça, diga! Eu sou braça E o quê? E só sei queimar Se você gerou o fogo Vem queimar também Tremendo, né? Colo de Deus Logo mais As 8 horas da noite Na Casa de Maria Mas as missas É tudo tranquilo, né Rogério? Tem missa hoje As 18 horas Na Casa de Maria E as 19h30 Na comunidade Nossa Senhora de Fátima, né? As missas Vai ser ali na tenda Da Casa de Maria E depois o show Do colo de Deus Rogério, põe mais uma Do colo de Deus Já vou me emendar logo duas Põe aquela Rogério, é Sarsa que só queima Sarsa que só queima Que não se apaga Somos tua igreja E é muxa adorar Neste teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Aqui Eita, é muita coisa, gente Tem aquela do leão Da tribo de Judá, né? Mas Rogério, só um pouquinho Só um pouquinho daquela assim, ó Acaso não sabeis Acaso não sabeis Que eu sou demaculada Acaso não sabeis Nem uma advogada Só quem já foi orçam Sabe o amor O amor de mãe Só quem já foi orçam Sabe o valor O colo de mãe Alegraivos Alegraivos É, Rogério Vamos deixar eles cantarem, né? Eles cantarem ao vivo Hoje na Casa de Maria Agora sim, Rogério Fala a programação do Alegraivos Não esquece do Alegraivos Kids, hein? Continua hoje Continua hoje o décimo primeiro Alegraivos Enchei as talhas Na Casa de Maria Hoje Tem colo de Deus Num show imperdível A entrada é franca É de grátis Mas se você pode Traga um quilo de alimento Para ser doado Para as famílias mais necessitadas Amanhã Duas horas da tarde Tem o Alegraivos Kids Para a criançada brincar Se divertir E louvar a Deus E à noite Às 19h30 Tem Padre Rafael Romão Segunda-feira Continua o Alegraivos Com o Padre Wally E na terça-feira Encerrando o Alegraivos Tem o senhor Padre Agnaldo De Jesus e Maria Tem o diácono Valdecir Marques E o pregador Evandro Nunes Venha viver Um carnaval diferente Vem para a Casa de Maria Um carnaval Para toda a família Eita Coisa boa Meu Deus Coisa boa Tá? Rogério Quarta-feira De cinzas E uma pinceladinha Bem rapidinha As confissões Na Casa de Maria Quarta-feira De cinzas Iniciando o tempo Quaresmal Três missas Na Casa de Maria Às 9h da manhã Três horas da tarde E sete e meia da noite E na comunidade Nossa Senhora de Fátima Missa com distribuição Das cinzas Às 19h30 E aí no dia 19 Confissões comunitárias Na Casa de Maria A partir das 19h30 Para que a gente possa Se preparar Para viver Muito bem Padre Este tempo Quaresmal Maravilha Maravilha O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Meu Deus Abençoa A nós A nossa juventude Os nossos idosos A nossa casa A nossa família Meu Deus Nos blindando De todos os males Jesus Que Nossa Senhora Desate os nós Que os arcanjos Interceda por nós E abençoa esta água também Jesus Pai Filho Espírito Santo Amém Amados Até logo mais Às 20h Colo de Deus Na Casa de Maria Música 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 Legenda Adriana Zanotto